Negociante careta continua hile dalangnining hodihalo negocio, tambala ia fatim proprio. Observação jornalista RTTL terça-feira nota, cidadão nebifan careta continuza fatim público, hodihalo negocio, tambala ia fatim proprio. Vendedor Augusto Meneza Sateten, obrigado pela atividade de dinheiro e sustenta a necessidade de família. Negociante careta, governo bandou na tofang ia fatim público, ma bela ia fatim alternativa. Seguranças, ma bela do nir, ma se a mi responde na fatim tamba necessidade. Laia da lancile pite atufoze gusine, halai se suci gne. Manuel Belo, nebifan careta ekomoratete. Negociante nebifan careta e fatim público, ma bela estudante nebihacay curso licenciatura. No mestrado, ma bela ia servizu. Maluczobem, barak, ma car, escola, darumato esato, darumas serviço laia, sirabelaba, lamai, e dine, a mi anessa cria serviço rastig, a mi anrassig, para a mi oi sato, sustenta a mi nebihacay, loro loro. Se, a mi lahalo e dine, então a mi alfa ilusida. A mi, quase faham, dine, a mi barak, balon esato, balon esdua, a mi faham, bote dine. Entretanto, o negociante Domingos Varela argumenta que o negocio é necessário que o negocio não é. A bilhete de Lima é uma malha. A partir do tempo, o negocio não é necessário que o negocio não é necessário que o negocio não é necessário que o negocio não é necessário. O negocio não é necessário que o negocio não é necessário que o negocio não é necessário. O governo tem que fazer o negócio de estragar o ambiente capital dele. O RTT tenta confirmar o assunto dele o diretor de gestão do mercado e a autoridade do município dele, mas o que o Fato também preocupa o serviço dele. Inês Dores, Miguel da Costa, RTT. Obrigado por assistir.